E o que eu vou ensinar pra você é um método PROV. Por que PROV? P de Produtiva, R de Revolucionária, O de Organizada, V de Você no Centro de Tudo e o E de Entender. No R de Revolucionária, eu quero que você, mulher empreendedora, tenha consciência que você é dona do seu negócio. Que você é a responsável pelo seu sucesso e onde a gente coloca energia cresce. E nesse momento eu quero que você comece a parar de terceirizar a culpa. Parar de achar que você não vende, que você não tem resultado, que você não tem uma loja que faz 100 mil por mês. Porque é culpa do seu marido, que não te apoia, porque é culpa da sua família, porque é o governo, que é o Instagram, que é onde você mora, que a cidade é pequena. Não é. Não é. Eu quero que você agora entenda que não tem essa de ter uma loja na internet pra não ter que trabalhar. Quando você empreende, você trabalha sim. E trabalha muito mais que outras pessoas. Eu trabalho muito. Não tem resultado antes do trabalho. Isso é sobre amadurecer. Isso é sobre entender que não tem como ter colheita sem ter plantio. No R de Revolucionária, eu preciso que você entenda e aprenda a dizer não. Pra quando alguém te pedir pra ir no mercado e você estiver no seu horário de trabalho, você diga não. Pra quando alguém duvidar de você, você diga não. Não tem problema. Pode duvidar. Eu vou fazer por mim. Eu quero que você comece a criar o hábito de dizer não. Eu quero que você também selecione pessoas que te inspiram pra você modelar. Veja como elas agem. Como elas se comportam diante dos problemas. Como elas estudam. Como elas fazem acontecer. O O, que é a organizada, pra conciliar a loja online com a sua vida que você já tem hoje, você precisa ser organizada. Você precisa de quê? De ter um mapa mental com a estrutura do que você tem que executar. Você precisa de uma ferramenta como o Trello pra você conseguir delegar, tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Tem que trabalhar com a agenda, meu amor. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. E sabe o que você precisa? De um tempo de trabalho. Como assim, Sabrina, tempo de trabalho? Você precisa de horário de trabalho. Tem gente que trabalha três horas e quer ter o mesmo resultado de pessoas que trabalham oito, doze, vinte. Olha agora pra você e define qual que é o seu tempo de trabalho. Conta pra sua família, pras pessoas. Ó, eu tenho três horas pra trabalhar. Bota uma plaquinha e fala que você tá trabalhando. Trabalhe por metas. Pra que você também consiga conciliar tudo, a gente precisa trabalhar você e você entender que você é o centro de tudo. Você tem que estar bem com você. Você tem que fazer atividade física, tem que fazer coisas que você gosta, tem que ir no salão, tem que estar arrumada, tem que cuidar de você. Não dá pra ser aquela empresária, gente, que vai trabalhar de chinela vaiana, que o cabelo tá todo horroroso, que não faz um... não se arruma. Cuide de você. Se bonifique, crie prêmios, crie coisas pra você. Eu tenho um prêmio. Se alcançar as 100 mil mulheres aqui no nosso desafio da corrente 100K, eu tenho um prêmio. Eu quero muito comprar uma bolsa e eu vou ir lá comprar essa bolsa junto com vocês. Crie essas metas de presente pra vocês. Tire o seu salário primeiro. Para de valorizar outras pessoas. O seu salário em primeiro lugar. Quando você tá no centro de tudo, você consegue cuidar mais também do ambiente. O que é cuidar do ambiente? Cuidar do ambiente é o seguinte. Se você hoje tá no meio de pessoas que só reclamam da vida, que só faz mimimi, que tá estudando pra concurso público, quem vai ser a próxima pessoa a passar no concurso público? Mas se você tá no meio de pessoas que estão estudando sobre como ter uma loja online que vende 50 mil, que tá aqui fazendo acontecer, pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão aprendendo, que estão silenciando as cobras, que tá botando a mão na massa e se movimentando, quem vai ser a próxima a fazer 50 mil? Você. Então cuidar do ambiente é colocar você no centro de tudo. Estudar. Um médico estuda, um colorista de colorimetria, de cabelo estuda, um maquiador estuda, uma nutricionista estuda pra ter sucesso. As pessoas estudam pra ter sucesso. Por que que você, empresária, não quer estudar pra ter sucesso? Não faz sentido isso. Se você estudaria pra poder fazer uma pós, alguma coisa, pra poder ganhar mais no seu trabalho, por que que você não vai estudar pro seu negócio? Invista em você. Deseje mais, queira mais. Veja o povo rico, queira ser rico também. Veja as mulheres comprando as bolsas de grife, queira comprar suas bolsas também. Veja o povo viajando, queira viajar e proporcionar isso pra sua família também. Deseje mais, sonhe mais. Seja um empreendedor profissional, ame-se mais, vista-se bem e comemore. Isso é o método PROV. Porque aqui agora você vai ter que entender. Você vai entender que vai ter dias difíceis, que menino vai dar trabalho de noite, você vai estar muito cansada pra trabalhar no dia seguinte e não tem problema. Você vai entender que você vai ter que trabalhar domingo e uma segunda-feira fazer o que você quer. Você vai ter que aceitar como você é. Olhar, entender e aceitar. O seu resultado é proporcional à sua dedicação. Você vai entender que se você trabalha 3 horas, você vai querer resultado de 3 horas. Você vai entender que se você trabalha 8 horas, o seu resultado vai ser de 8 horas. O seu resultado é proporcional à sua dedicação. Isso é o método PROV. Você vai entender que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Se você hoje não está feliz com os seus resultados, é porque você não agiu buscando resultados melhores. Se você hoje está fazendo pouco, você vai ter pouco resultado. Não dá para você querer grandes resultados fazendo pouco. Não dá para existir colheita sem ter plantio. Não é assim? Em tudo na vida. Toda vez que você diz um sim, você está dizendo não. Toda vez que você diz um sim para não executar o que você precisa fazer, você está dizendo um não para o seu sonho, para a sua loja que vai faturar 50 mil ou mais. Tudo tem um preço. Resta saber qual preço você quer pagar. O preço de continuar como você está? Porque nada supera o trabalho. Mas trabalhar com inteligência é diferente de trabalhar com força. Você quer ir rápido? Vai sozinho. Você quer ir longe? Vai acompanhar.